Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição, no 49 de 2018, no segundo turno, de autoria do deputado Rogério Corrêa e outros, que acrescentam ao artigo 201 da Constituição do Estado de Minas Gerais. É, portanto, nós vamos suspender a reunião por tempo indeterminado para, posteriormente, retornar ou, então, acontecer a reunião extraordinária de 2h30. Então, está suspensa a reunião. Obrigado. Obrigado. Obrigado.